Você precisa buscar conhecimento porque a medicina se atualiza o tempo todo. Toda hora tem uma novidade, toda hora tem um artigo científico novo, toda hora tem um protocolo diferente. Então se você não tiver ninguém pra te apoiar, pra te segurar a tua mão, ou você não correr atrás e não buscar conhecimento, você vai continuar naquela escada ali, no primeiro degrau da escada. Tipo, me formei e não sei o que fazer. Por quê? Tá vindo um caso ali e o que eu vou fazer? Aí você olha assim, pô, não sei por onde eu começo. É uma lesão mista, é uma lesão aguda? Você vai cercando. O que acontece com a maioria dos veterinários? Eles cercam. Então você olha a lesão, você quer passar uma pomada com antifúngico, com anti-inflamatório, com antibacteriano. Pra quê? Se você não sabe o que você tá tratando. Então você vai fazer o famoso cerca-lorenço? Então é muito importante a gente ter isso em mente, quando a gente pensa em dermato.